Além do Debussy ser um maravilhoso orquestrador com um colorido incomparável, ele era considerado o mestre do piano. Minha professora de piano, quando eu tocava música que não era por música, ela dizia que eu tinha uma coisa de Debussy na minha música. A CIDADE NO BRASIL Esse é o cara, esse é o cara.